Marco Aurélio Ayup, emoção pura né cara, como é que é lidar com esse negócio aí com o coração? Paulo, é muito bacana o momento desse né, porque a nossa história são parecidas, porque nós fomos juntos com a América né, meu pai nos levou, mas no final, depois como profissional, o mesmo empresário dele foi o meu mesmo empresário, né, e eu fico feliz porque é uma história que os jovens vão conhecer, uma história bacana, uma história de sucesso né, quando eu falo Paulo, que o Adil, que o Nica, depois do Helene Freitas, com todo respeito aos nossos atletas do passado, inclusive meu pai também, né, grandes atletas teve em São João, quando eu falo que o Nica foi o maior, o melhor atleta do nosso município, eu me incluo também, foi melhor do que eu também né, então assim, ele pessoal foi um craque também, é porque assim, você jogar o futebol amador, os campeonatos regionais é uma coisa, você jogar alto nível contra os melhores do Brasil, é outra história, o Nica conseguiu, o Nica fez isso né, jogando com destaque na maioria dos clubes que ele jogou, sendo o dos melhores da equipe, sendo astilheiro, fazendo os golaços de falta de fora da área, então isso pra mim, eu falo assim, com muita tranquilidade, e eu fico feliz nesse momento, parabenizando o Ney pela iniciativa né, e eu fico feliz pelo Nica, que a gente vê no semblante dele, a alegria e o carinho que as pessoas têm por ele. Marco, privilégio também falar contigo, você também é um grande craque, todo mundo sabe disso, dispensa comentários, parabéns, sucesso sempre. Obrigado e parabéns você pela cobertura, e o apoio que tem dado esse meme pra gente. Olha, agora é com você, valeu. Obrigado e parabéns você pela minha vida. Obrigado e parabéns você pela minha vida.